Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite Mais um vídeo para o canal Peixoto Motovlog Estamos aqui pessoal, na Mega Motos, onde eu peguei a minha moto Fica aqui na Estrada do Coco Ok? Fica aqui na Estrada do Coco Sentido Litoral Norte Ok? Sentido Litoral Norte Eu vim aqui mostrar para vocês algumas motos A minha original e com a Ford, com a bolha Está o contato aí da Mega Motos Para vocês, estão em contato Ok? Vamos ver aqui então Eu quero agradecer a todos os inscritos Quero agradecer a todos que visualizam Mesmo que não se inscrevam, mas muito obrigado a todos Muito obrigado mesmo Um forte abraço a todos Está aí a moto, essa moto é a Horizon 150 da Dafra Ela vem assim, está bem? Ela é aí, original Ela vem assim, depois eu vou mostrar a minha como está Está certo? Veja Que ela vem assim, original Vendo aí? Olha como é que ela vem, está ok? Muito bem, muito bem Horus da Dafra 150, 2019 Agora que veja a minha Como é que está, está vendo a diferença? Coloquei bolha E coloquei A Ford Certo? Está aí A gente vai trafica Certo pessoal? É para você Você que está querendo comprar uma Horizon Dafra 150 Pode comprar Não tenha medo não Ah, porque Já teve algumas pessoas que bateram o motor É porque não colocaram 1 litro e 300 ml Tem que colocar pessoal Tem que colocar Não coloque menos não Está bom? Eu peguei essa aqui Nessa loja Zerada Como está essa daqui Está vendo? Já saiu daqui Com 1 litro e 200 Quando eu rodei 250 km Eu fui olhar Estava pegando Mais CML Eu completei Pronto Quando agora completar 1.000 km Eu boto mais 1 litro e 300 Eu quero aqui mandar um alô Para alguns Youtubers Que eu sou inscrito E os vídeos deles também são excelentes E eu recomendo a você Está bom? Nosso irmão Pan Lisboa Tem uma Já está a mais de 10.000 km Rodado Certo pessoal? Também eu quero Mandar um alô aqui Para Leandro Marcílio Grande Leandro Marcílio também Que me ajudou muito também Na decisão E na orientação De como colocar o óleo Está bom? Rubens Alves Também Outro Youtuber Que é muito bom O vídeo dele E Pisa Brother Também me ajudou bastante Um alô para todos vocês aí Muito obrigado pelos vídeos aí Que vocês estão fazendo E também eu quero Mandar um abraço E dizer Que vocês olham no canal E ver alguns Youtubers Que comprou Mas infelizmente Não teve Não sei se foi sorte Não sei Que com 1.300 1.400 km Bateu o motor dele Apesar que a Dafa Deu outro motor Mas tem aqueles Contrangimentos Você sabe como é Douglas Gotte Ele comprou uma E o motor bateu Mas a Dafa Deu outro motor a ele E ele ficou meio triste Isso é normal Mas não se desanime não Viu? Continue com a Horizon Coloque agora 1.300 E você vai ser feliz Também Ozzy Raider Também Um povo também Que não teve muita sorte Mas Coloque 1.300 Tá bom pessoal? CHS também CHS também Comprou Mas Não deu Assim a sorte É quando vocês Assiste os vídeos dele É importante É informação Isso é importantíssimo Eu assisti o vídeo Entendeu? Pesquisei bastante E temos que falar a verdade Não podemos ficar Com um negócio de mentiras Tem que falar a verdade mesmo Então parabéns A todos esses youtubers Que falaram a verdade aí Né? E ajudou muita gente Como me ajudou E eu também Pesquisei a outros Como Pan Lisboa Leandro Marcílio Rubens E Pisa Que também compraram ela E tá com 12 mil 10 mil 8 mil E nunca deu problema E aí eu tô aqui Satisfeitíssimo Né? Super satisfeito Recomendo a você Eu quero também Chamar aqui É Paulinho Paulinho PBPR Quer comprar uma Né Paulinho? Deus abençoar você Paulinho Que você vai comprar A sua Viu? Ela vem assim Paulinho Ela vem assim Original Ok? Aí ela vem assim Você pega ela assim Paulinho Depois você bota Alforje Bota bolha Se você quiser Né? Suporte pra GPS Que eu coloquei ali Olha lá A minha Aí ó Tá vendo? Vou botar assim Vou focar aqui As duas Pra você ver A diferença De uma da outra Tá vendo aí Paulinho? Olha lá As duas Ok? Então Paulinho Compre Eu recomendo a você Que compre Não tenha medo não Agora coloque Um litro e trezentos De óleo Né? Tranquilo Depois Você vai Fazer as revisões Normais E só felicidade Viu? Também quero mandar Alô pra Jurandir Catedral Também comprou uma Tá gostando muito É isso aí Que Deus dê Vinde saúde a você Pra gozar da sua moto Viu? Então essa é a Dafa Horus 150 2019 Estamos aqui Na Mega Motos Onde eu comprei Tô fazendo a propaganda De graça Não tô ganhando nada Mas as pessoas daqui São algumas pessoas Boas Pessoas educadas Que tratam bem o cliente Atendem bem E eu tô ganhando Essa credibilidade Né? Então se você Quiser adquirir Só você entrar em contato Né? Com a Mega Motos Eu já coloquei ali Vou colocar aqui Pra você aqui Ó Aí tá o Telefone aí Ó Converse com Alain Viu? Conversa com o Fábio Manda pra qualquer lugar Do Brasil Ó Alain Ó Alain Manda pra qualquer lugar do Brasil Pra qualquer lugar do Brasil Pronto Eu tenho aqui ó Um amigo que tá querendo comprar uma Paulinho Eu vou botar aqui Pode passar meu contrato pra ele Pronto Já botei aqui o telefone Valeu Você falar com ele ali Com o Alain Viu? Vou botar o contato pra você Pra você Ligar pra ele Ok? É isso aí Tá bom? Aqui ó Vou botar assim de frente As duas Viu? Pra você ter uma comparação Ok? É isso aí pessoal Continue compartilhando Continue dando seu like Continue É Assistindo Muito obrigado mesmo Muito obrigado Por vocês estarem assistindo Se inscrevendo Dando seu like E qualquer pergunta Qualquer dúvida Desse nos comentários Que eu como consumidor Irei falar A verdade Como eu gosto de fazer Entendeu? A verdade Sempre prevalece Eu não tô aqui Pra falar mentira E nem também Subestimo Marca de De nenhuma Moto Nem carro Eu procuro Usar Dando credibilidade Se for ruim Eu falo também Aí eu vendo Passo pra outra Mas Até aqui Eu tô gostando dela E tenho que falar a verdade Né? Tá bom aí? Aí ó Tem alguns detalhes Que eu não vou falar Mas Você pode pegar Em outros canais aí Porque eu Só mostrar Como ela Ela nova E como é Ela Depois que você compra Que você coloca o Ford E coloca a bolha Ok? Tá aí Então aí Certo? Muito obrigado mesmo Que Deus em Cristo Continue abençoando A todos vocês Um forte abraço E sucesso aí A todos Fique aí Com as As imagens Da Dafra Horizon 150 2019 shifts ascoltar As imagens Diдуx As imagens cathedral Obrigado.